Um homem revestido da unção de libertação e que tem sua vida dedicada à restauração de milhares de pessoas. Surgiu em Salvador, na Bahia, e é desse estado para o mundo inteiro. Auto declarado profeta de Deus já é popularmente conhecido em todo o país. Seu nome? Bispo Bruno Leonardo. Com a autoridade de Deus, ele expulsa os demônios das pessoas. Ele realiza um ritual pondo farinha nas mãos dos fiéis, revelando tudo da vida. Diferente de outros religiosos, ele ajuda seus seguidores sem medir valores. E quanto era aquela moto? Doze mil reais. Doze mil? Olhe pra mim. Seu bispo está te dando uma moto igualzinha hoje. Uma moto de presente. A mesma que o inimigo fez estourar o motor. Eu vou dar uma moto nova pela fé de vocês. Pela primeira vez, a trajetória do religioso que ganhou status de celebridades são expostas ao público. Os bastidores da vida do bispo Bruno Leonardo, que até hoje nenhum fiel teve acesso. Vamos mostrar o outro lado do religioso que se tornou um dos youtubers do maior canal cristão do Brasil, capaz de prender a atenção de milhares de pessoas com seus vídeos. Um homem também capaz de atrair multidões e seus cultos ao ar livre. Que segredo há por trás desse bispo que é um sucesso na internet? E por que ele incomoda tanto uma parte da sua própria religião que vêem nele como mais um falso profeta? O Fatos e Verdades traz agora essas revelações. Ele revolucionou a comunicação da igreja evangélica com os brasileiros. O bispo Bruno Leonardo é mais um que resolveu fazer da tecnologia sua maior aliada. Isso mesmo. Ele usa a plataforma YouTube para alcançar milhares de pessoas com seus vídeos de mensagens positivas e confortantes. E dessa forma, a palavra de Deus sai do modo tradicional que é ir ouvir na igreja para cada vez mais longe, onde seus fiéis ouvem por aparelho de celular. É a tecnologia a favor da religião. E a voz do bispo Bruno Leonardo vai de fato muito longe. Eu entendi o que Deus falou. Você vai pregar no Brasil inteiro, mas a sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. Bruno Leonardo Santos Cerqueira. Ele nasceu no ano de 1982 e é de Salvador, na Bahia. Do ano de 1996, aos 14 anos de idade, Bruno Leonardo conheceu a religião evangélica e teve um encontro com Jesus lhe entregando totalmente sua vida. A partir dos 15 anos de idade, já passou a pregar a palavra de Deus em uma pequena igreja de Salvador, na Bahia. E desde então, não parou mais. Ao visitar uma igreja, ele recebeu uma profecia de uma irmã, dizendo que sua voz chegará em muitos lugares antes mesmo que seu corpo. Ela falou, esse rapaz aí no fundo, aquela senhora, ela começou a falar sobre a minha vida. Ela disse assim, eu não te conheço. Eu sei que você também não me conhece, mas Deus mandou eu te dizer que ele vai fazer, ele vai te levar no Brasil inteiro e fora dele para pregar a sua palavra. Porém, a sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. Esta profecia dita há alguns anos atrás, está exatamente sendo cumprida hoje na vida deste homem. Logo, veio a vontade em ajudar os mais necessitados. E começou de porta em porta, pedindo alimentos e distribuía em bairros mais pobres. Como nós dizemos sempre, amar a Deus é amar o próximo. No ano de 2007, aos 25 anos de idade, ele fundou a sua própria denominação religiosa. A Igreja Batista Avivamento Mundial. Ele é bacharel em teologia, juiz de conciliação, influenciador digital, sendo considerado um dos mais relevantes criadores de conteúdos do segmento cristão, dono do maior canal de mensagens cristãs e orações no YouTube. Esse bispo arrasta mais de 10 milhões de pessoas para assistir seus vídeos na plataforma. Casado com Ericka Rios e atualmente está com seus 40 anos de idade. Quem já ouviu essa frase? Eu já te disse que te amo hoje. Já te disse que te amo hoje. Bom, esse é o bordão usado por um homem bem simples, que esbanja humildade em suas palavras. Bruno Leonardo conquistou milhares de seguidores no YouTube e em outras redes sociais com seu jeito carismático. E por saber falar bem com as pessoas. Hoje, ele tem mais de 10 milhões de seguidores e usa sua influência na rede social para pedir donativos. Isso porque há mais de 20 anos, ele desenvolve o Amor em Ação, que visa recolher doações de alimentos para doar para os mais necessitados. Fazer o bem é o princípio de muitas crenças religiosas, mas poucas são as igrejas que põem em prática esse ato de caridade. Diferente de Bruno Leonardo, que assumiu esse papel gloriosamente. Esse é o evangelho que nós acreditamos. Amar a Deus é amar o próximo. No ano de 2022, aconteceu a maior tragédia da história da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No dia 15 de fevereiro, uma forte chuva atingiu o município, provocando enchentes, uma série de deslizamentos de terra. As imagens são chocantes de ver. De acordo com a polícia civil, mais de 240 mortos foram encontrados e a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Ao ser informado dessa tragédia, lá estava o bispo Bruno Leonardo no seu canal pedindo doações para ajudar Petrópolis. E muitos se compadeceram fazendo doações. E o bispo Bruno Leonardo comprou 378 mil reais em alimentos, com os dízimos e ofertas dos fiéis de sua igreja. E lotou quatro caminhões com destino a Petrópolis. 378 mil reais comprados de alimentos, com os dízimos e ofertas das nossas ovelhas. Não é de hoje que o bispo vem se destacando pela centena de doações de cestas básicas ao longo de cada ano, seguindo exatamente os ensinamentos da Bíblia. Porque os ensinos de Jesus é sempre voltada para o bem e a caridade. Tem gente que está aqui humanamente falando, você não tem condição. É fato que através das redes sociais, muitas pessoas podem ser alcançadas pela palavra de Deus. Uma nova forma de expor os ensinamentos de um livro tão antigo. E com certeza muitas pessoas conhecem o Salmo 91 da Bíblia. Esse Salmo traz uma mensagem forte e significativa. E não é que um dos vídeos da oração desta passagem é o mais visto no YouTube? Isso mesmo, a poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras já acumula mais de 47 milhões de visualizações. Sua mensagem vem da inspiração de sua interminável fé. Assim, o primeiro gesto é o de abençoar cada pessoa conectada com ele nas lives. A oração do Salmo 91 sai do fundo de sua alma. E você que já acompanhou, já ouviu o Salmo 91, você vê que eu não apareço. Existem orações que eu faço como vídeo. O Salmo 91 eu não apareço. É somente a minha voz. E Bruno Leonardo é o responsável por ser o autor desse vídeo que foi publicado no dia 25 de dezembro de 2019. E continua sendo uma das mais ouvidas dos últimos tempos. E a contagem só aumenta. Contando com um pouco mais de 45 milhões de visualizações atualmente. O bispo não atinge somente os evangélicos, mas pessoas das mais diversas religiões. Essa é mais uma diferença que ele consegue ver no YouTube. Por isso ele usa a frase, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Seu canal é seguido por católicos, espíritas, muita gente que não vai à igreja. E o YouTube abrange pessoas de todo tipo. Algumas pessoas têm medo de ir na igreja ou vergonha. E na internet não precisa se manifestar. Apenas assistir a palavra. Ele leva a mensagem de Deus às pessoas de forma simples. E seu desejo é tornar a palavra de Deus acessível a todas as pessoas, independente da religião. Um fato inusitado envolvendo o bispo ocorreu no ano de 2018, quando o próprio bispo divulgou na sua rede social Facebook o lançamento de um produto. Nesta foto, vemos a linha de bonés com a marca Bruno Leonardo. Isso sem contar que antes de ter a oração mais ouvida no YouTube, o CD de salmos na voz de bispo Bruno Leonardo era comercializado. Para os críticos, essa atitude de Bruno Leonardo era uma forma de ser cultuado pelas pessoas. Ou conforme em outras palavras, ele estava incentivando a idolatria e o culto à sua personalidade. Impressionante como o ser humano cristão é capaz de acreditar e idolatrar o homem. Capaz de comprar produtos de sua marca. Do jeito que fazem, é de admirar que muitos vão se perder quando realmente surgir o anticristo. Em sua página no Facebook, ele vendia esses bonés que não são inspirados em temas bíblicos. É sim nele mesmo. Interessante que ele não esconde seus interesses e já assumiu e vive como celebridade gospel. Hoje, Bruno Leonardo já não vende mais esses bonés, já que leva uma vida confortável e abençoada através do seu grande trabalho no YouTube. Aparece sempre bem vestido com roupas de grife e vai visitar suas ovelhas de carro da marca Ford. Isso sim que é o empresário da fé bem sucedido no cenário evangélico. Há um momento na vida de um homem em que ele se sente forte. Forte o suficiente até mesmo para enfrentar os obstáculos que aparecem pela frente. Aos 40 anos de idade, Bispo Bruno Leonardo passa a viver tormentos de algo que se arrepende de ter feito no passado. Assim que o Bispo fundou a igreja, ele cometeu alguns erros, como essa foto mostra. Ele passou a usar o logo da Igreja Mundial do Valdemiro, este que tem o mundo e as mãos. Mas não há nada ao conhecimento do público que o Valdemiro entrou com processo contra Bruno Leonardo pelo uso indevido de marca. Já por outro lado, quem está processando o Bispo Bruno Leonardo é a IBAM, Igreja Batista Metropolitana do Imbuí, na Bahia. Existe uma igreja aí em Salvador que ela nos processou, está nos processando, processando o ministério, nossa igreja, e pedindo 6 milhões de reais porque nós estávamos usando uma sigla a pedido deles. Assim que chegou o nosso conhecimento, nós paramos de usar, mas o processo continuou. Conto com a oração de todos vocês. O Bispo Bruno Leonardo abriu em 2007 a Igreja Batista Avivamento Mundial em Salvador, na Bahia. Líderes da denominação Igreja Batista Avivamento Metropolitano, que já está em atividade há mais de 30 anos, ingressaram na justiça para impedir que a nova denominação usasse a sigla IBAM. Sob a alegação de que o Bispo Bruno Leonardo escolheu essa sigla com o propósito de confundir os fiéis, atraindo-os para a nova entidade. O uso indevido da sigla certamente desviou fiéis ou os confundiu a seguir a Igreja de Bruno Leonardo, o que resulta em prejuízos econômicos e perca de fiéis. Então, a IBAM de Imbuí entrou no ano de 2018 com processo contra Bruno Leonardo, pelo uso indevido da marca IBAM. Além da proibição, a Igreja exigia uma indenização de 5 milhões de reais. Como pode a Igreja Metropolitana de Imbuí, na Bahia, que é uma entidade religiosa, e não possuir finalidade econômica, entrar na justiça por disputa de mercado e concorrência desleal? Será que a fé agora é um produto? O que se sabe é que IBAM é apenas uma sigla e de uso comum por qualquer um, não podendo ser apropriada por nenhuma entidade religiosa. Se IBAM confunde os fiéis da Igreja de Imbuí, basta a leitura de um nome da igreja e da outra, para que se chegue à conclusão de que são entidades religiosas diversas. Hoje, Bruno Leonardo usa a sua própria marca, sem copiar de ninguém, mas tem que responder na justiça por processos passados. O mais popular bispo brasileiro, com seus cultos inovadores, é também o religioso marginalizado por setores do meio evangélico, ao ponto de ser classificado por alguns como mais um enganador da fé, um caído. Esta imagem é uma preciosidade. Um dos primeiros cultos realizados por Bispo Bruno Leonardo. Um culto conservador. Muitas vezes, a sua maior vitória tem depois de uma grande frustração. O tempo e sua maravilhosa transformação. Este é o culto atual de Bruno Leonardo. Onde estão as minhas ovelhas caídas? É possível dizer que Bispo Bruno Leonardo encontrou a fórmula mágica do sucesso? Um bispo de visão futura que não limitou suas palavras somente aos cultos tradicionais. Falar para multidões nunca foi problema para ele. Todas as críticas, calúnias e difamação contra o Bispo se devem ao enorme sucesso que ele vem conquistando a cada dia. Mas qual é o segredo que há por trás desse homem tão simples, com palavras tão singelas? Usando o da palavra de Deus em que atrai uma multidão tão gigantesca de seguidores. Existe um mistério na vida desse homem que precisamos revelar. Vamos destacar aqui dois motivos que podem comprovar o segredo do sucesso do Bispo Bruno Leonardo. O que é fato é que o canal do Bispo Bruno Leonardo está voltado para o espiritualismo e para o sensacionalismo. É isso que atrai os internautas. E desde que as pessoas não precisem sair de sua comunidade, elas preferem continuar sendo enganadas. E acharam neste Bispo o caminho perfeito para seguirem, bem distante da mensagem pregada por Elias. Na Bíblia, o profeta Elias pregava duramente apontando o pecado, o erro. E se isso for aplicado nos dias de hoje, com certeza não será bem sucedido diante dos homens. Mas quando é pregado uma mensagem de emoções, as que não levam as pessoas à reflexão sobre a lei de Deus, arrependimento e confissão, são bem-vindos aos olhos do mundo. O Bispo Bruno Leonardo só está crescendo mais na plataforma, porque ele só prega o que todo mundo quer ouvir. Só prega sobre bênção e não fala sobre a salvação. Quero falar para você que Deus é um Deus de promessa. Se Ele está falando o que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua vida. Você só precisa acreditar. A maioria que o segue só querem receber prosperidade, dinheiro, cura, mas não querem compromisso com o Deus vivo e Criador de todas as coisas. Isso porque poucos são os que buscam o Evangelho com a intenção da salvação da alma. É por isso que um dos seus lemas é, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu não estou aqui falando de religião para você. Eu estou falando aqui de Deus, o Deus que te escolheu. E a pergunta é, que Deus que Ele prega? Mas o Bispo sabe que incomoda muitos setores da religião evangélica, mas encontrou no perdão aos seus opositores a força para continuar sendo o mais influente religioso do país. Ele não tem o poder da transformação do ser humano e nem salvá-los, mas sua impressionante comunicação com os fiéis abre os caminhos para que cada um se aproxime mais com o Criador. E ele garante em não se preocupar nem um pouco com os críticos. E é inevitável que devido ao tanto sucesso, mesmo sem querer, o status de celebridade sempre esteve presente em sua trajetória meteórica. Diante disso que estamos vendo, a pergunta é, ele é um Bispo ou um Astro Internacional? É, vendo imagens como essa, que percebemos como é fácil para o homem adorar outro homem, né? Não seria toda honra e toda glória somente a Deus? É o segundo motivo do sucesso do Bruno Leonardo, é o uso correto dos meios de mídias, isso mesmo. A internet, ela é o universo sem fronteiras, que nos dá a oportunidade de chegar até em pessoas que nunca poderíamos alcançar. E o Bispo tem se aproveitado dessas ferramentas e dessa facilidade e tem feito um trabalho maravilhoso, alcançando o Brasil inteiro e até mesmo o mundo. E ele usa de uma comunicação simples, e visto que a maioria dessas pessoas são simples, é um dos segredos do crescimento do Bispo Bruno Leonardo, é justamente a sua simplicidade. Isso mesmo, simplicidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL